E lá vem a galera para a apresentação. Hoje é o dia da apresentação para a tomada de conhecimento para onde que vai servir, que quartel que vai servir. Em todos os quartéis do Brasil isso está ocorrendo nesse exato momento. É a designação, é quando o cidadão toma conhecimento qual quartel ele vai servir, qual é a data que ele vai ter que se apresentar, qual é o horário, qual é o uniforme. E aí eles retornam para a seleção complementar. Na seleção complementar é onde o cidadão vai apresentar algum problema que ele tem que ele não possa servir. Então não é hoje. Hoje é apenas para tomar conhecimento, vai assinar um documento e que fique ciente para onde é que ele vai servir. É isso aí, boa sorte para todos. Vai dar tudo certo, não se preocupem. Pessoal chegando, todo mundo com ansiedade, com certeza, mas tudo vai dar certo. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos.